Oi, pessoal, tudo bem? Confira os destaques de hoje no Prefeitura Informa. A segunda edição do Sabadão da Saúde aconteceu neste sábado 13 e proporcionou atendimento para mais de 16 mil pessoas que compareceram aos pontos de consulta e exames. As ações de saúde acontecerão em todos os sábados até o fim de agosto, com atendimento para crianças e adolescentes até 14 anos, exames preventivos e suspeitas de hipertensão ou diabetes. A Prefeitura de Manaus preparou os cemitérios públicos da capital para receber os mais de 300 mil visitantes no Dia dos Pais. Nos locais, a Prefeitura também fez a distribuição de máscaras e álcool em gel aos visitantes para manter o processo preventivo contra a Covid-19. A Prefeitura Informa fica por aqui, deixe seu comentário, sua curtida e também nos acompanhe pelo portal da Prefeitura. Tchau! Tchau!